Nessa praça temos pessoas com multi-talentos. Olha que caí! Ainda é ser mais um quebrado, amigo seu. O que é que você já fez? Eu que ensinei o peixe a nadar, o piloto a pilotar, o super-homem a voar. Quando uma mulher começa a namorar um homem muito desleixado. Parece que ela comprou um marido na planta, sabe? Ela vai... Finalmente eu te encontrei, né, seu boca dela? Acho que o calabreso perdeu a calma. É de briga que eu vou fugir. Nesta quinta, onze da noite, a confusão vai rolar no... Nossa, nossa, nossa!